Uma notícia referente à Igreja de Deus e Amor e à pessoa de Davi Miranda Neto. Os desafios do homem que quer mudar a cultura de uso e costumes da IPDA uma reportagem do portal Rede Pentecostal. Vamos lá. Quando o missionário faleceu, em fevereiro de 2015, um dos seus netos, que o carregava pela alça do caixão, faria uma revolução no ministério criado pelo seu próprio avô. Tímido, como sua avó, Ereni, contou posteriormente, o jovem Davi Miranda parecia ter recebido uma iluminação no dia do velório do seu avô. Pediu a palavra, enquanto maluquidão dava o último adeus ao missionário, falando como nunca havia se mostrado antes. Para Ereni foi um sinal. Aquele rapaz seria o sucessor do missionário. Davi Miranda também sentiu o chamado, enquanto carregava o caixão. Teria sentido que aquele momento foi chamado por Deus para algo bem maior. O tempo passou e Davi Miranda Neto começou uma escalada de muita deus emor. Em menos de um ano, começou a pregar em cultos importantes, em grandes concentrações no Brasil. Também pregou em vários países da Europa, feito raro para qualquer pregador na IPDA. Até então, parecia que Davi Miranda, o Neto no caso, não teria algo de muito diferente a mostrar para os deus amolienses, até que decidiu criar e liderar o Ministério Regionário, uma iniciativa que despertou em Davi Neto sua vontade de tocar em um tema polêmico para IPDA, a doutrina estabelecida pelo seu avô. O jovem pregador está fazendo o que ninguém até aqui fez. Ele está ousando chamar a sã doutrina do Ministério de Uso e Costumes. Quer mais, ele também demonstra claramente o desejo de mudar essa cultura de uso e costume que norteia a IPDA há 58 anos. E tem aceitado isso como desafio lidado por Deus. O jovem Davi tem afirmado, por exemplo, que a Igreja de Deus Amor não pode ficar enclausurada nos tempos em que as pessoas em seu ministério estão presas em uso e costumes. Tem participado de eventos fora da sua ordenação e aberto as portas a cantos mais liberais. Algo impensado que se ouvia na Deus Amor há alguns anos atrás. Agora, com essa informação, eu faço um breve comentário. Vocês lembram daquele vídeo que ele disse que não queria mudar a doutrina do uso e costume da Deus Amor? Parece que aqui na matéria, depois tem um vídeo, eu não vou colocar o vídeo porque eu sei que eles vão pegar aí, vai dar problemas com o direito autoragem. Ele dizia que não queria mudar, mas aqui na matéria dá para entender que ele queria mudar. Portanto, os usos e costumes da Deus Amor. Então, era uma estratégia para não chocar os mais antigos. Vamos seguindo aqui a matéria. Eu não vou comentar muito aqui porque eu sou fariseu, eu sou perseguidor, eu sou tudo para essa gente. Então, vamos só continuar aqui. O culto de jovens no Ministério de Janeiro dos tempos na Deus Amor. Os desafios de Davizinho, como é chamado, são enormes. Mudar uma cultura de 58 anos, não é? E não será fácil. Ele tem sido criticado ferozmente nas redes sociais, vem sendo acusado frequentemente de deixar o mundo entrar na Deus Amor, através das suas pregações. Mas engana-se quem acha que ele demonstra qualquer preocupação. Abre aspas para a fala dele. Eu posso ter 10 milhões de pessoas me falando não. Mas Deus está me falando sim. Disse ele, num vídeo. Mas afinal, o que Davi Miranda quer? Por que mexer nesse vestígio? Segundo ele, a Igreja de Deus Amor está morrendo. O Ministério está cheio de idosos e com pouquíssimos jovens. Mais precisamente 1% de jovens, segundo ele. Abre aspas para a fala dele. Isso é uma igreja enferma. Isso é uma igreja que está afadada à morte, sem continuar do jeito que está. Sentenciou o Miranda, afirmando que a igreja acabaria em 20 ou 30 anos. O curioso é que eu vi o vídeo, ele falava muito cara. Cara, cara, caramujo, carapálida, camarada. Muito cara. Mas tudo bem. O Bruno é arcaico. Ele é discípulo do Davi Miranda. Ele fala nisso. Já vamos entrar aqui no contexto. Para a via linguagem, o Deus Amor está equivocado por colocar os usos e costumes no primeiro plano. Agora ele quer consertar isso e a firma está disposta a sentimentar sua determinação na palavra. Para isso, o líder do Regenério está batendo de frente com a ala conservadora do Deus Amor. Ele tem vindo, contudo, e deixando claro que não está nem um pouco afim de manter o pensamento que reinou por décadas na IPDA e de que os usos e costumes da determinação representam a sã doutrina. Para fomentar esse pensamento, o neto, o fundador do Deus Amor, está lançando, por exemplo, uma série de vídeos no YouTube para explicar aos seguidores o que de fato é pecado, qual o verdadeiro significado do mundo e o que é vaidade. Os temas são espinhosos na IPDA e foi justamente esses pontos que sustentaram a visão conservadora da denominação até hoje. Mas, segundo Davi, tem ocorrido uma interpretação distorcida desses temas na Igreja, razão da superficialidade do conhecimento de muitos sobre as Escrituras. Na série de vídeos chamados de Vox, Davi Neto tem usado uma abordagem teológica sistemática sobre o que é pecado, o mundo e vaidade, limitando-se, por exemplo, a afirmar que o pecado é o que de fato está escrito na Bíblia, dando como, por exemplo, os 10 mandamentos, o que foi escrito por Paulo aos Gálatas 5,16 e outras questões que envolvem o costume. Deve ser interpretado segundo a consciência de cada um. Aliás, ele também reconheceu que a Bíblia não diz que as mulheres não devem usar enfeites ou roupas finas e que temos que ter um equilíbrio dessas questões. Uma visão muito diferente do que, na prática, os pastores da IPDA pregam hoje. Não sei se pregam ainda, né? Na minha época eu pregava em 2005, a 2009, bem antes. O fato é que a IPDA já vinha mudando bastante, se modernizando a cada dia, mudando a sua cara e se posicionando de uma forma diferente. Um telão aqui, uma cantada de Natal ali, uma indígena pintada no púlpito, aqui e até danças africanas em plena sede mundial. Eu estou lendo aqui o que está lá na rede pentecostal, vídeos e desafios do homem que quer mudar a cultura de luz e costume da IPDA. É uma matéria, eu não estou inventando nada, para não vir os haters aqui me incomodar. Porque se temos, por um lado, os fanáticos do Davi Miranda Neto, nós temos os fanáticos do Davi Miranda ainda, aquela brigaçada aqui no canal, nunca vi. De pouco em pouco, estamos vendo coisas diferentes acontecendo. Davi Miranda está colocando apenas a cereja no bolo. Aqui tem a entrevista que a rede pentecostal, o Salvo, fez a matéria. Falando sobre o Salvo, até andei conversando com ele, referente aos problemas que ele vieram aqui me perseguindo. Não sei se vai sair alguma matéria no portal, se sair também estarei aqui falando. Bom, olha, sinceramente, muitas coisas que ele fala, e eu falei naquele primeiro vídeo, é porque eles não prestaram atenção, são assim mesmo. Eu acho que uma coisa que o Silvio Davi Miranda Neto tem que, você está ouvindo aqui, ele tem que mudar na IPDA, é mandar o povo ver o vídeo todo, e examinar bem e comentar. Uma coisa que ele pode educar os jovens, inclusive é fazer isso, porque isso é de Deus, examinar tudo e reter o bem. Então, eu dou essa recomendação aí, fazer lá um devoc, só examinar tudo e retenho o bem. Não venho julgar, por exemplo, como julgaram eu, fizeram aquele estalgalhaço todo, me amedrontando aqui, com o processo, com o palhaçada, enquanto eu estava falando justamente o contrário, porque se for analisar aqui o primeiro vídeo, que eu falei da live que ele fez, os jovens diziam, o Davizinho vem para mudar. E ele já está mudando. E muitas coisas que ele vai mudar, são até boas. Por exemplo, a questão da barba. Muitos se questionam sobre a barba. Ele falou, inclusive, nesse último vídeo. A barba não é pecado. Jesus, possivelmente, usava a barba. Aliás, creio eu, que não só ele, muitos que acompanham meu canal aqui, devem saber, que eu já falei disso, de barba aqui no canal. Muitas coisas que o Davizinho está falando aqui, eu já falei no canal. E que eu penso que tem que ser mudado, e eu não estou sendo hipócrita aqui, não. A grande questão da polêmica toda que a IgEB persegui naquela ocasião, foi que eu falei o seguinte. Ué, se está lá no regulamento interno que short é errado, tirem do regulamento interno, para não dar mais contenda. Ou punem o Davizinho. Não puniram, quer dizer, está liberado o short. Então, tira do regulamento interno, para que a gente não vá lá, veja e dá problema. Foi o que eu disse ao vivo, tete a tete, para o próprio Lourival, referente à bateria. Ele não deve lembrar, que ele tem muita coisa para fazer, mas a gente lembra, porque ele, inclusive, recebeu um e-mail dele, me chamando de fariseu, me chamando de uma pessoa com ódio, eu tenho ali. O que eu disse para o Lourival, vocês usam bateria na banda Jeová Rafa. No regulamento interno, está dizendo que não pode. Aí ele disse que o povo do interior, é um povo mesquinho. Ok. É um povo mesquinho, porque vocês dão brecha para o povo ser mesquinho e falar. Então, por que não colocavam, naquela época, em 2006, agora mudou, obviamente. Olha, fica a critério, quem quiser usar, usa, quem não quiser, não usa. Pronto. A mesma coisa que agora, a questão de short, a questão de tudo que está acontecendo, faz lá um regulamento interno, até dica que, fica a critério de cada um. a IPDA recomenda, não é uma ordenação, a IPDA recomenda isso. Ou fica a critério do irmão, como já ocorreu com a depilação, quer depilar, não quer. Lembrando, sobre a depilação, sobre bateria, eu falei até lá no outro canal, e sobre também, as irmãs usarem calça, que estejam trabalhando, num local, ou ambiente que exija calça, foi com aval do missionário. Aí muitos dizem, ah, o missionário tem aquela doutrina, mas ele aprovou essas mudanças no regulamento interno. Então ele tem um pouquinho de modernidade, querendo ou não. Então vem com essa. E ele defendia os filhos, sim, e às vezes alguns erros. Tem que falar mais baixo do que eu estou falando. Então, meus caros, o que eu penso sobre isso? Para mim não é uma novidade. Eu já logo percebi, a primeira live que veio para mim, que eu vi no outro canal, e fiz um comentário, ele viria com mudança. Com relação àquele estudo que deu problema, que vieram aqui tirar meus direitos autorais, o curioso é que o que eu falei está se cumprindo agora. E eles não admitem. Por que vieram me censurar naquela ocasião, tirar o vídeo lá, da foto, do vídeo, agora ele diz que aquele que pega a foto está pegando foto, vídeo, é um fariseu. Não, o fariseu é aquele que não admite que usou short. sendo vedado. Então, diga assim, olha, eu usei short mesmo, estava vedado no regulamento interno, mas a gente vai mudar isso aí, porque não é pecado short, seria mais coerente de um homem de Deus. E não sair chamando os outros fariseus, quando na realidade, o senhor da vizinha, quem passou a ser fariseu é você. Porque eu admito meus erros. Mesmo não sendo erro, no caso. Então, isso aí já está que Deus tem misericórdia dele, que Deus salva, eu não vou aqui atacar a pessoa dele, porque não tem nada contra a pessoa dele, nada contra a instituição religiosa, inclusive, se sair a matéria que está para sair, não sei, que eu falei da rede pentecostal, lá eu vou dizer o seguinte, eu não tenho nada contra a instituição em PDA, contra a da vizinha, me interpretar de uma maneira equivocada, principalmente por conta de quê? Dos extremistas que defendem, eu sou discípulo do missionário cegamente, idólatras, e também dos extremistas que defendem o liberalismo total através da vizinha. Porque algumas coisas que ele está querendo mudar até ele estar cego, outras nem tanto. Por exemplo, eu não concordo, é a minha opinião, ele ficar falando, é cara, pois é cara, poxa, tem uma linguagem mais ilibada, uma linguagem mais, vamos dizer assim, polida, você falando, cara, isso até, para falar em puta é errado, cara, cara, tem um formalismo, você quer falar em casa, cara, não digo que seja pecado falar, você chamar alguém de cara, já não ia chamar, Deus de cara, não concordo, ele diz que, tudo bem, agora, fica um visto em linguagem, também, cara, cara, diz não, meu camarada, pois é, eu estava falando com você, e muda, tem que ter um trabalhar ali de oratória, então, ainda mais que a gente vem do direito, e no direito a gente aprende a ter uma linguagem mais, mais polida, ser mais diplomático, enfim, o que eu penso aí, é mudanças vão acontecendo mesmo, algumas coisinhas que mudam mesmo, agora, ele diz que as mudanças vão trazer pessoas para ele pegar, eu não sei, eu não sei se é bem verdade, porque, como ele bem disse, é 1% de jovens, 99% de idosos, eles vão morrer, mas só que, tem uma diferença que talvez ele não saiba, os idosos, eles doutrinam, seus filhos, seus netos, é estar na igreja, quer dizer, morrendo os pais, ficam os filhos, e ficam os netos, agora, eu quero ver dos jovens, que só tem 1%, também, tem que pensar nesse sentido, se é aquele que é continuar, que para mim, a IPDA já virou uma empresa há muito tempo, para que a empresa não venha acabar, estratégia de marketing, vou aproveitar para ele nesse sentido, e, olha, sinceramente, você que fica perdendo tempo, defendendo isso, defendendo aquilo, e atacando ele, atacando IPDA, ou defendendo ele, defendendo IPDA, olha a Bíblia, vai defender, a palavra do Senhor, eu já fui muito fanático, de próprio IPDA, de missionário da Rio Miranda, nunca tive problema com missionário, bem, é verdade, tinha ele como meu pai na fé, mas, não quer dizer, que eu seguia, hipotislita, o que ele dizia, discordei, quando estava na própria IPDA, quando ele disse, num culto, que quem não desce, dízimo, ia para o inferno, estava no culto, colocando o som, direto de São Paulo, na minha congregação de IPDA, em Santa Catarina, e ele falou isso, naquela campanha, que ele fazia, da vinda de Jesus, quando eu ouvi aquilo, eu disse, epa, está errado isso, porque eu já estava estudando, muito bem a Bíblia, e entendia, então, quer dizer, eu acompanhava o missionário, mas não acompanhava cegamente, como muitos, eu acompanhava, ao ponto de, fazer tudo o que ele pedia, por exemplo, uma coisa que eu sempre questionei, de que eu via o sofrimento, dos meus primos, ele, e isso está no regulamento interno, proibia, os jovens, ou as crianças, usarem short, mesmo não pertencendo ao IPDA, os pais tinham que, disciplinar nesse sentido, porque também, me parece que seriam punidos, e eu tive dois primos, que passaram por isso, somente um, foi até 16 anos, mesmo não pertencendo ao IPDA, usando calça, e se queixava, porque tinha as pernas brancas, que achavam, que nunca ia colocar um short na vida, a minha tia, seguindo cegamente, aquilo, uma doutrina, da mente de homem, tanto é verdade, que tem foto, do missionário, com os filhos dele, quando era criança, todos, usando short, a Débora, a Leia, com os filhos também, todos usando short, então, doutrina de homem, né, então, eu falo essas coisas, tem gente que fica incomodada, que não gosta de ouvir, é verdade, e eu estou comentando aqui, notícia, tá, eu não estou criando, não estou criando um factoide, eu não estou, falando de mim mesmo, tem a reportagem, você pode conferir, está no Facebook, está na rede Pentecostal, que tem o canal, o canal do nosso site, tem um canal no YouTube, da rede Pentecostal, também está o vídeo lá, e esse vídeo está no Facebook, não coloco o vídeo, por quê? Você já sabe, o que fizeram comigo? quando eu falei sobre a questão, do short do Davizinho, ele veio tirar aqui, os direitos autorais, mas lá do André Carpano, dos outros canais, eles não tiraram, é isso que, é algo a se analisar, e eu não pertenço IPDA, já há mais de 11 anos, não queria pertencer, do jeito que está se encaminhando, porque uma coisa, é você ajustar algumas coisas, outra coisa, você é liberado demais, para arrumar essas coisas, bom, não vou questionar, a opinião dele, tem o direito, fazer o que ele bem entender, agora, eu também tenho o direito, de pensar, de ver gente dele, assim como ele, de mim, sem ofensa, sem nada, e eu penso o seguinte, que cada vez, vamos ter mudanças, não só em IPDA, mas em instituições, todas religiosas, cumprindo até aquilo, que o próprio missionário dizia, morriam seus líderes, e vinham as mudanças, sumiram os filhos, sumiram os netos, e mudaram, só que ele, poderia ter, esse que eu penso, ele poderia ter mudado isso, se ele quisesse, mas não queria, ele já queria deixar para os filhos, para a família mesmo, por que ele não nomeou, um vice fora da família, por que que, ele, não deixou, que poderia ter deixado, e isso, isso ia ser lido, no inventário, se não fosse cumprido, os membros, e o grego, poderiam exigir na justiça, por que que ele não deixou, um testamento, dizendo, olha, eu quero, alguém que siga, mesmo a doutrina, que eu pregui na IPDA, ou que não, que seja, ou não seja da família, mas que siga, não deixou, e o futuro, é da vizinha mesmo, não é que quer dizer, por que, os próprios filhos do missionário, se arrebentar tudo, os filhos, eu não estou falando das filhas, porque as filhas estão, Daniel não sabe, o Davi, o filho está com o ministério, sobrou para o neto, e é o único que me parece, o neto que está lá, e eu, e sinceramente, para analisar uma visão, cristocêntrica, bíblica, eu não vejo, muita coisa errada, eu vejo coisas erradas, no da vizinha, mas eu penso, numa coisa seguinte, pelo menos ele está lá, pior se ele estivesse aí, fazendo outras coisas, como outros netos missionários, estão fazendo, pelo menos está lá, está lá pregando, se ele está, vivendo aquilo, se é verdadeiro, ok, mas é claro, que a gente entende, que tem a questão econômica, tem a questão, do faz-me-ri, é o futuro, é uma empresa, então, não é só pensar, na questão de alma, é pensar, de outras formas, pessoas, penso que ele está sendo um pouco precipitado, principalmente, se aliando a pessoas, de alguns ministérios, que só querem, na realidade, lucrar com a própria IPDA, que sabe que a IPDA, é um nome forte, tem bastante tempo, tem dinheiro, tem poder, ao ponto, que ele está se aliado, com a turma, do Danamis, com aquele movimento, lá, gospel, que eu falo aqui, gospel, intitulado, descende Brasil, onde está, Silas Malafaia, isso é um passo, para ele trazer a política, para cima do púlpito, púlpitos, púlpitos, da Deusa Ramon, em breve, só espero que não, se tudo indica, porque está lá, com o Silas Malafaia, o Silas Malafaia, por quem se envolve, em umas coisas, equivocadas, que a polícia, dá em cima, que eu não duvido, aí que vai sobrar, também para ele, para aqueles, que estão juntos, o problema, de defender, ou seguir políticos, ou bancada evangélica, eu estou dando aqui, algumas dicas, para ele não se meter, nisso aí, porque político, em cima de púlpito, não é de Deusão, nunca vai ser, podem dizer, que é e não é, não é e não é, Jesus nunca, deu espaço, para político, e podemos, usar uma espécie, de político, veio dizendo, é Jesus, tu és mestre, Jesus, o que ele disse, olha, não é necessário, nascer de novo, eu não queria nem saber, daquela bajulação, daquele falso elogio, eu já fui pregando, o evangelho, então, nós não devemos, dar crédito, para político, principalmente, esses picaretas, de hoje em dia, que são grande maioria, que utilizam o nome de Deus, para ganhar voto, para o povo, e não fazem nada, para o povo, sem falar, de muitos, que estão aí, que parece santos, parece que, ajuda o povo, mas, porque não foram, investigados, porque se forem, com toda certeza, não estão presos, aí vai acontecer, o que aconteceu com esse, que eu trouxe aqui, no canal aqui, um deputado, que morreu, na cadeia, com Covid, que estava preso, por conta, de lavagem de dinheiro, então, a igreja, que se mistura, com política, é um passo, a derrota total, agora, analisando, as falas, do missionário, vamos lá, o missionário, dizia o seguinte, se não pregasse, essa doutrina, que ele pregava, se não pregar, a doutrina, que ele pregava, nós, teríamos, aí pegado, ou, uma outra, como uma estátua, sem cabeça, como uma mera, sociedade, empresarial, o que vocês, dizem disso, dizia, que os divisores, estavam com o Tiago, o filho, Davi filho, dividiu, querendo ou não, é o que o outro ministério, enfim, são verdades, aqui não tem nada, de fariseis, estou comentando, agora, uma fala, que eu achei interessante, dizer que, isso aparece no vídeo, que eu vi, que tem os discípulos, de Davi Miranda, bom, existe mesmo, discípulos, Davi Miranda, mas por que, então, que a igreja pentecostal, Deus Amor, foi processar, a igreja pentecostal, Deus Amor, renovável, que deixasse, porque eles, são seguidores, do Davi Miranda, agora, temos os seguidores, do Davi Miranda, o problema é isso, isso que eu digo, aqui, esse canal, não é de, muita pregação, fala de tudo um pouco, e eu estou falando, do Davi, aqui, é notícia, comentando, mas o que eu falo, lá no pregador, Bruno G, eu não quero, que ninguém me idolarque, eu não quero, ter seguidor, de Bruno G, eu não quero, eu quero, que vocês sejam, imitadores, de Cristo, assim como eu tento, ser, de Cristo, ser de meus, imitadores, assim como eu, ser de Cristo, como Paulista, seja de meus, imitadores, assim como eu sou, de Cristo, que você vai, defender uma ideia, eu sei, nesse canal, no outro também, tem de gente, me criticando, tem um fanático, que não me somar, tem um fanático, do Davi Miranda Neto, porque você, é quadrado, porque não sei o que, você não quer mudança, tem que mudar mesmo, ele está certo, eu estou dizendo, que não tem que mudar, eu disse no meu vídeo, analise, veja o vídeo, até o final, eu repito aqui, se o Davi Zinho, vai ver isso aqui, porque eu não duvido, que não veja, ou quem está vendo, doutrina, e pregue lá, para o seu jovem, que o regenere, é o seguinte, analisar o vídeo todo, parar, reter, analisar, para ter uma conclusão, porque é assim que se faz, em interpretação, em hermenêutica, a gente não pode, interpretar um texto, fora de um contexto, que vira pretexto, e é assim que deve ser, tanto interpretada a Bíblia, como também, nos livros, as falas, e diante de um juiz, dentro de uma justiça, é a mesma coisa que se faz, não pode pegar um texto, fora de um contexto, lançar, fazer uma montagem, pode dizer, oh Bruno, chamou ele de isso, chamou ele de isso, não tem nada, listo, aqui sempre foram comentários, pautados, com equilíbrio, com sabedoria, respeitando aqui a pessoa, e exercendo meu direito constitucional, de liberdade de expressão, não vou me alongar mais, sobre isso, não é nenhuma novidade, o Davizinho vai virar ainda muita pauta de notícia, no Google, isso está no Google Notícias, está na rede pentecostal, por quê? Querendo ou não, é uma mudança radical, para uma instituição, que manteve o mal do outro dos costumes, praticamente até 2015, com missionário, depois mudou e muito, apesar do missionário, nesse tempo, ter aprovado algumas alternâncias, algumas alterações, e você que defendeu a PDA, que era a única que salvava, e agora como é que fica? isso que é o grande problema do extremismo, você que dizia, com missionário, pregava, Sandro, tem tudo que o missionário falava, era verdade, que ele dizia, que se não desse o tiso, ia para o inferno, você tentar o tiso, que se não tivesse nas campanhas, aceita que dói menos, você que é um pouco mais, idário, às vezes não tem idário, por exemplo, eu não tenho idário, o Davizinho é mais velho que eu, vocês sabiam disso? até falando do canal, o Davizinho é dias mais velho que eu, só que eu vivi mais na IPDA, bobeava, se bobeava o que ele próprio, porque enquanto eu estava na IPDA, eu estava lá andando de skate, estava lá sem camisa, lá fazendo, jogando futebol na portuguesa, em São Paulo, não estou jogando, alguma coisa ao vento aí, não estou sendo hipócrita, mas era verdade, quanto muitos jogos estavam dentro da IPDA, ou estão ainda na IPDA, permanece, é tal, a graça de Deus, a consola, eu não tenho o queimou, então, mas você que é um pouco mais antigo, você vivenciou isso, você viveu esse fanatismo, agora é a hora de tirar esse fanatismo, eu também fui fanático, até que me deu o estado, eu percebi, isso em 2009, final de janeiro do ano 2009, onde eu rompo com IPDA, foi muito criticado, para que mais criticado do que eu, curioso, que o Davizinho, é neto, e está dentro da IPDA, como um santo, agora eu fui criticado, porque saí da IPDA, ele é um diviado, ele é um demoniado, comecei a usar short, o Davizinho usa short, tudo ok, não estou dizendo que o short, é pecado, lembrando, mas eu usando, ele enviou, está com o capeta, está com isso, enfim, é o preço que a gente paga, por ser, de uma congregação fanática, por ser fanatizado, por essa congregação, se eu soubesse, que não precisava congregar, para ela ser salvo, que é só seguir o espaço de Cristo, a mão da Deus, sobre todas as coisas, próximo a ser mesmo, eu tenho que ir congregar, por uma instituição, é o que eu faço hoje, não sou católico, não sou evangélico, sou cristão, tenho lá o canal de pregação, ali é um tipo de uma igreja virtual, eu creio que é uma comunidade virtual, de ensinamentos, é isso mesmo, é isso que eu pretendo, creio que no futuro, igreja será, mais virtual do que, digo perdão, congregação, mais virtual do que, propriamente, física, e dessa forma, Deus vai nos usando, na medida que for necessária, agora uma coisa, que para Deus, talvez eu não vou pagar, com um pecado, que a gente é pecador, só a misericórdia do Senhor, é me enganar os outros, com revelação, com profetada, e, de alguma maneira, catando dinheiro, e não almas, o que eu faço aqui no Youtube, é praticamente de graça, não estou pedindo disso, estou pedindo voto, não estou pedindo oferta, não estou enganando ninguém, não estou dizendo, olha, dá em nome de Jesus aí, outra coisa, que eu sugiro, para o Davizinho, falar sobre dízimo, porque olha, o que eu prego aqui, sobre Deus, falar que dízimo, não salva ninguém, que se, não der o dízimo, não tem essa, do inferno, como o avô dele, pregou isso, e Deus é testemunho, pregou isso, dá oferta, esse termo é bom, para ele, utilizar nesse devox, vamos ver como é que é, porque, um pessoal, já comentou aí abaixo, a igreja está renovando, está mudando, em muitas coisas, mas o dízimo ainda continua, tem que ir lá dar, porque é dinheiro, eu acho que isso aí vai ser difícil, um esperável homem, exigir, saiu um vídeo sobre o dízimo, o dízimo era comida, o dízimo era dinheiro, já vou te dizendo, o dízimo era para o órfão, a viúva, era para o desamparado, era para o levita, e era comida, e eu, você, todos, poderiam comer o dízimo, digamos, tem uns 100 reais, 10 reais é o dízimo, 10% décima parte, desses 10 reais, eu vou lá no supermercado, compro pão, 10 reais de pão, e esses 10 reais, não é para dar para a igreja, é para comprar pão, e raquear o pão, com o levita, com, o estrangeiro, com a necessidade, com você mesmo, você pode usufruir do, você pode usufruir, do próprio pão, você sabia disso? Você pode comer o próprio dízimo, você pode usufruir do próprio dízimo, só que na IPDA, não é para nos ensinar, não, é sagrado, o dízimo tem que dar lá, na igreja, se não está pecando, que é do Senhor, não é do Senhor, mas para você comer, para você usufruir, o que está na lei, a origem do dízimo, o objetivo, e na igreja primitiva, não é aplicado o dízimo, coisa assim nenhuma, é aplicado doações, é outra coisa, então, sugiro, já que tem essa modernança toda, vamos modernizar para o bem, então, fala do dízimo, será que você vai falar, talvez vai abaixar, as finanças, mas você que segue, segue o René Kvitz, o René Kvitz, eu já vi pregação dele, falando sobre o dízimo, e dizendo, olha, eu prefiro até não ter tanta rentabilidade, nas finanças, mas pelo menos, eu estou falando a verdade, ensinando o pessoal, é isso que é, uma ação, de um homem de Deus, e dentre outras coisas, também, posso te sugerir, que necessitam ser mudadas, eu já via, que teria sido mudadas, essas mudanças, aí que sim, outras nem tanto, com essa questão de gíria, eu não concordo, com essa coisa de gíria, e outras coisas, bom, é o meu pensamento, eu não vou mudar, ninguém, e quem convence o homem, a mulher, de todo erro, é o Espírito Santo, sei que vai vir pessoas aqui, que não vão gostar, disso que eu estou falando, tem pessoas que dizem, que eu sou bipolar, que eu falo uma coisa, eu falo outro, não é isso, eu defendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vem, de uma maneira, que é, de acordo com Deus, de acordo com os nossos pensamentos, por exemplo, tem gente, que acha certo, uma pastora, está aí, maldiçoando a Débora, dizendo que a Débora, vai morrer em breve, eu fiz o comentário, dizendo, que todos nós, temos a misericórdia de Deus, sobre a nossa vida, e que Deus, não quer que ninguém, se pereça, morra, aí, vem uma churrada, de comentar, dizendo, que eu estou defendendo a Débora, eu sou sem sabedoria, e também, dizendo, que eu teria que defender, certo, não poderia defender, eu não estou defendendo nada, outra coisa, assim, eu falo assim, para analisar, quem sofreu aqui no YouTube, foi um canal, que eu sofri, represário, a depender, o ponto dessa polêmica, lá do short, do Israel, do Davizinho, e não foi só eu que falei, começou pelo cartão, e foi todo mundo falando, comentando, eu que deveria estar soltando aí, pragas, e mais pragas, para essa gente, e também processando, mas eu deixo na mão de Deus, porque eu não sou hipócrita, fariseu, que prega uma coisa, e vive outra, prega não, eu não tenho que amar, um ou outro, eu tenho que, considerar a alma dele, eu tenho que orar, vai orar, vai não orar, porque tem um monte de pó, vai orar, vai não orar, vai pregar, vai não prega, aí você está mais, um vídeo de treta, do que um vídeo, de edificante, aí vem gente, que se está lá no canal, tem o canal verificante, tem o canal, vai só de contenda, tem o canal aqui, no canal de contenda, meu canal é de notícias, está lá, não passou, desde o início, notícias, comentários, reflexões, quando enxerga quem quer, aqui é uma notícia, eu estou comentando, o edificante, não é o que você pensa, o edificante, é aquilo que a Bíblia diz, e o que Deus diz, e no contexto aqui, do meu canal, edificante é tudo, é você estar noticiado, das informações, é você saber das coisas, é você, admirar, eu faço alguns vídeos, na rua, gravando, na natureza de Deus, é tudo, o problema, é ter uma mente raquítica, limitada, esse é o grande problema, agora, outra coisa, para que eu falo, e para encerrar, aquilo que o Lourival, queria implementar, e que não deu certo, porque eu me somar, e pedia, o filho dele, implementando, outra coisa, também é ser dita, talvez para não, dar muito problema, talvez o Davi Miranda Neto, em vez de se chamar, mais de Davi Miranda Neto, até o Lourival, sugeriu isso, numa mensagem recente, deveria ser chamado Davi Miranda Almeida, ou Davi Almeida, porque o último nome dele, é Almeida, aí assim, não tem mais aquela peça sobre ele, aquele peso, esse seu neto, esse seu marido, enfim, meus caras, é isso, eu vou encerrando, já vai dar uma hora, até falei no outro canal, que às vezes eu fico até de madrugada, aqui, trabalhando, procurando, noticiando, tem gente que acha, que eu estou aqui procurando, ele até mesmo, disse ali, ali generaliza o comentário dele, está procurando foto, vídeo, para estar comentando, está procurando notícias, notícias para noticiar, para falar, para comentar, como parece, notícia da rede PT Constitucional, também, não sou hipócrita, colher um mosquito, e engolir um camelo, como muitos fazem por aí, e é isso, boa noite, abraço, e examine o vídeo todo, examine tudo aí, uma recomendação para o outro, boa noite, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.